Olá, gente! Hoje, então, eu quero conversar com vocês a respeito do Mitologia Nórdica, do Neil Gehmer, que foi uma leitura que eu fiz algumas semanas atrás. Esse é o primeiro livro que eu leio do autor, nunca tive vontade de ler nada dele até então, até aparecer este livro aqui, porque eu sou uma pessoa que gosta de mitologia, e eu nunca li nada sobre a mitologia nórdica, então esse livro acabou sendo como uma ótima oportunidade para eu conhecer essa mitologia. Bom, gente, é uma leitura leve, se vocês tiverem vontade de ler algo leve, algo divertido, esse aqui é um ótimo livro para você ler. Eu me diverti muito lendo esse livro, foi muito legal conhecer alguns seres, de onde vieram alguns seres tão conhecidos, que a gente vê nessas histórias de fantasia, como no Senhor dos Anéis e em outras histórias. E assim, não foi um livro, nossa, que mudou a minha vida, que livro sensacional, sensacional, mas foi legal, deu para mim relaxar um pouco lendo essas historinhas que tem aqui.